Quando tudo começou, o Centro Educacional Eurípedes Barçanufo, o CEB de Santa Inês, tinha apenas nove funcionários e 55 estudantes, de 4 a 5 anos de idade, que formavam duas turmas. Nove anos se passaram e hoje já são 480 alunos que estudam em tempo integral e mais de 60 profissionais trabalhando diariamente na instituição. O CEB foi a primeira escola integral de Santa Inês, começou com 55 alunos, hoje tem 480. É uma instituição filantrópica que sobrevive unicamente à base de doações e que tem essa preocupação com o ensino que desenvolve o aluno na sua plenitude. A gente oferece três refeições, café, almoço, lanche, tudo é gratuito para as famílias. Então o CEB quer promover uma mudança profunda aqui na comunidade de Santa Inês, impulsionando a vida dessas crianças pela educação. Na última sexta-feira, houve uma solenidade em comemoração aos nove anos de história do CEB. Além dos alunos, a comemoração contou com a presença de todo o corpo docente da escola e também de autoridades, como a prefeita de Santa Inês, Vianney Brinjel. É um grande projeto educacional, que aqui há o comando, está na pessoa do seu Miguel Haddad e é uma ajuda também ao nosso município, porque o nosso município não tem uma rede de creche ainda estabelecida, ainda estamos construindo. Então, toda iniciativa que venha trazer o bem da nossa população de Santa Inês é louvável e também é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Então, eu vejo com muitos bons olhos e o município também faz o repasso do Fundeb mensalmente e que o projeto vai ampliar muito mais. O CEB é um projeto social e educacional sem fins lucrativos, que oferece educação em tempo integral, voltada para o desenvolvimento de crianças de 4 a 13 anos de idade, que pertence a famílias de baixa renda. A aluna Ludmila Lima é uma das beneficiadas com o projeto e estuda na instituição há 7 anos. Já faz 7 anos que eu estudo aqui e é o dia todo e às vezes as pessoas falam, ah, é ruim essas coisas. E é muito legal saber que a minha escola está fazendo 9 anos. Representando as mães dos alunos estava Jurema Mendes, que tem dois filhos matriculados no centro educacional. É uma instituição diferenciada. Aqui eles têm todo um olhar diferenciado. É uma educação que vai da sala de aula até a casa da gente. Então, o que eu posso é agradecer. Estou muito satisfeita com o acompanhamento que meus filhos têm tido no CEB. Eu tenho certeza que saindo daqui eles estão bem encaminhados. E tudo isso é motivo de muita satisfação para quem acompanha os alunos diariamente. É uma honra e um privilégio a oportunidade de fazer parte do CEB. Porque é uma escola que cuida de tantas crianças e a gente aprende tanto quando está aqui, a gente cresce tanto. Então, para mim, é só uma sensação de gratidão mesmo e felicidade de fazer parte dessa equipe.